Muita gente me pediu pra explicar como é que toca Amazing Grace daquela forma como eu toquei, fazendo aquela guitarra no estilo fingerstyle, coloquei overdrive, coloquei bastante delay, né, e toquei com dedilhado e depois no final fiz um solo. Pois bem, basicamente a gente precisa saber os acordes da música. E aí a gente vai encontrar melodia por trás desses acordes. Então a música, sem pensar muito em, digamos assim, no solo em si, só pensando num acorde é isso aqui. A música, sem pensar muito em, digamos assim, no solo em si, Então são esses os acordes. Então a partir daqui é que eu vou buscar a melodia, porque a melodia da música é só isso aqui. Aí Volta aqui Tá legal? Então essa é a melodia, que é a parte como se estivesse cantando, né? Então a partir dessa melodia eu vou encaixar os acordes de acordo com a melodia. Então eu comecei aqui, ó. Aí eu já fiz um Mi aqui, ó. Olha só, tríade de Mi. Ó. Aí aqui. Ó, aqui também é o acorde de Mi invertido, né? Aí agora, ó. Lá, só a tríade do Lá. Aí agora o Mi, ó. Ó. De novo aqui o Mi, ó. Agora o Dó sustenido menor. Agora o Fá sustenido maior aqui. Agora o Si maior aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tríade de Mi, bem aqui, ó. Aí repete. De novo, Mi invertido, né? Lá, tríade de Lá. Aí faça o Si, aqui só o Ré sustenido do Si, pra cair pro Dó sustenido menor. Fá sustenido de novo. Aí Lá. Aqui, ó. Lá. Sol sustenido menor. Fá sustenido menor. Mi. Então basicamente é isso. Agora como a gente faz pra descobrir isso tudo? Eu preciso conhecer, primeiramente, as notas no braço. Preciso conhecer as tríades. E preciso estar em dia com o dedilhado. Então praticar todo dia o dedilhadinho aqui, ó. E as suas variações. Pra soltar os dedos. Né? E escolher as notas na hora de tocar. Opa! Opa! Eu acabei de inventar isso aqui, por isso que eu acabei errando em algumas partes. Mas percebam bem que eu tenho que saber escolher as notas. Eu tenho que saber onde é que eu vou atacar a nota que vai soar melhor. E para isso eu preciso ter um bom conhecimento da estrutura do acorde, da estrutura da melodia, e de intervalos, e de conhecimento do braço, saber o cajete, saber encaixar nota por nota no seu devido lugar. Que é o que? Saber onde é que estão os acordes para poder achar a melodia. Isso serve para o violão e serve para a guitarra também. Espero que tenham gostado. Um abraço. Deixe seu comentário. Dá um like aí, um curtir, um joinha, enfim, o que puder fazer aí para colocar um coraçãozinho. Coloca e conhece o meu canal, youtube.com.br danielchermon. E o meu site também, danielchermon.com, para conhecer os meus cursos, que lá eu ensino exatamente como funciona toda essa brincadeira aqui. Então é isso aí. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!